Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe aqui é a Angélica, não estou aparecendo, só minha mão E eu vou estar mostrando para vocês a minha estante, aquela estante que eu postei aí, eu pintando Que o rapaz ia jogar fora e eu trouxe para casa Então, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês a bagunça que está nesse canto Que é aqui que a estante vai ficar Então, guardem aí essa bagunça, que eu vou mostrar um antes e um depois com a estante montadinha aí nesse canto Tá bom? Aqui são as revistas, nós consultoras temos muitas em casa Revista Natura, revista Avon, revista disso, revista daquilo Fica tudo ali embaixo, está tudo meio que embolado ali embaixo O rádio e umas bagunças Então, eu vou estar mostrando antes e um depois, tá bom? Ensaia daí, hein? Aproveita que eu vou pausar o vídeo, pessoal Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal Deixe aí nos comentários, caso você tenha alguma dúvida Ou queira saber alguma coisa, falar alguma coisa comigo Então, deixe aí nos comentários, tá bom? Fiquem aí, hein? Que eu volto já Beijo, tchau Bom, pessoal, voltei para estar mostrando para vocês a estante Já está montada ali que meu marido montou para mim E agora eu coloquei ela ali no cantinho Tá claro porque ela fica do lado da porta Vocês estão vendo aí a minha porta E aí a claridade está bem clara Mas eu arrumei Coloquei aqui, olha Os produtos Para a ponta entrega que eu tenho em casa Vocês sabem, né? Que eu tenho uns produtinhos em casa Então eu coloquei arrumadinho aqui Eles não tinham onde ficar Agora tem Coloquei tudo aqui Os kitzinhos que eu fiz Tem lastinhas Aqui é da Avon Em cima é da Natura E aí eu coloquei aqui Aqui embaixo eu coloquei as caixas Aquela caixa que está com as revistas Depois eu vou estar customizando essa caixa Vou estar gravando um vídeo Do que eu vou fazer Está pintadinha, está vendo? Amarela Ficou linda, eu amei Bom, ali em cima eu coloquei o rádio E ali eu coloquei Guardei a caixa de papelão Porque eu vou estar usando esse papelão Então eu coloquei ali em cima Ah, gente, aqui é um trabalhinho que eu fiz Com a Laurinha do colégio Pedido para fazer um barquinho E eu fiz com o filtro de café É um rolinho de papel higiênico E papelão Um barquinho da escolinha de Laura Então, como ficou muito bonitinho Eu deixei aqui em cima Ah, aqui também, olha Minhas artes, vocês sabem, né? Que eu amo artes Aqui é meu esposo Eu, eu quando eu tinha Ah, pessoal, olha eu quando eu tinha cabelo Antes de eu cortar o cabelo Esse aqui é meu esposo E aí eu peguei a garrafa, né? É, customizei com aquele Um guardanapo feito mesmo pra isso Aqui sou eu com o Gabriel Tá, eu sei que vocês vão dizer Que é a cara de Laurinha Mas é o Gabriel O Gabriel aqui tinha um aninho Fazia um aninho Tinha 11 meses E aqui eu, na minha adolescência Essa daqui Não é a Laura, gente É a Tamir Minha mocinha De 12 anos É a Tamir O Gabriel, ele tá com 15 anos hoje E aí eu tinha Eu fiz essa garrafa Já tem tempo já A Laurinha Ah, aqui é a Laurinha Quando a Laurinha Eu coloquei a foto dela Que se não Ela ia ficar sem a foto Tadinha da família Aí eu coloquei Elazinha aqui, ó Aqui é a Laurinha Improvisei a foto da Laurinha Coloquei aqui Que é eu e o meu esposo O barrigão Da Laura Grávida da Laura Aí aqui eu com o Gabriel E aqui é a Tamiris Eu fiz Eu fiz Gostaram? Se gostaram, quiserem Eu posso fazer um vídeo Ensinando a fazer E aqui também A mesma coisa Aqui é o Não dá pra ver direito, né? Essa foto não tá muito boa Aqui é o Gabriel E a Tamiris Tomando banho de bacia É você, Laura? A Laura disse que é ela Aqui é o Gabriel No Velotrol Com a Ni Quatro meses Ah, aqui é o meu casamento Aqui foi quando eu me casei Eu me casei com 17 Na verdade eu casei no meu aniversário De 18 anos Eu tava completando 18 anos Aí eu me casei Eu e meu esposo Olha, a gente vai fazer 16 anos de casado Em dezembro Aqui é o Gabriel E a Tamiris Gabriel pequenininho E a Tamiris Aqui é o meu esposo Com a Laurinha Com a Tamiris É igual a Laurinha, gente Mas não é a Laurinha E a Tamiris Aqui eu com o Gabriel Já mostrei Já mostrei todos os lados Ah, e aqui é a Laurinha Sempre eu coloco a foto dela Que ela veio depois Mas ela também entra nas fotos De família Tadinha A Laurinha tá aqui também Né, Laura? Aqui sou eu com a Gabriel E a Tamiris E aqui Agora você tá grande Bom, pessoal É isso Eu não pintei embaixo Se vocês repararem Aqui embaixo Eu não pintei Deixei porque não vai aparecer Aqui tá amarelinho Eu gostei muito Lembrando que essa estante Ela ia pro lixo E aí tá o vídeo aí O que que eu fiz O passo a passo Se vocês ainda não assistiram Por favor assistam Tem o passo a passo De como eu pintei E lixei Essa estante Que tava bem velha Agora ela tá novinha Já tá aqui na Sendo útil Ela tava indo pro lixo Do lixo ao luxo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Assista a primeira parte Desse vídeo Tá? Que tá muito legal Eu fiz com muito carinho Pra vocês E qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Se vocês também Tiverem alguma dica Do que que vocês querem Que eu gostariam Que eu gravasse um vídeo Vocês deixem aí nos comentários Que eu vou tá respondendo a todos Tá bom? Pessoal Deixa o seu like Curta Compartilhe nas suas redes sociais Pra tá ajudando A divulgar o meu canal Nosso canal Porque o canal não é meu É nosso Tá bom? E eu conto com o apoio E o carinho de vocês Que eu tenho recebido Muito obrigada a todos Pelo carinho Que eu tenho visto Eu respondo a todas Todos os comentários Que vocês deixam Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Que vocês sempre me acompanham Que vocês sempre deixam Seu like Deixa comentário Muito obrigada Pessoal Tá bom? E eu tô aqui fazendo Com muito carinho Pra vocês Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Que tudo aquilo Que tava pra dar errado Na tua vida Que a partir de hoje Venha dar certo Em nome de Jesus Põe sempre Deus Em primeiro lugar Na tua vida Que tudo vai dar certo Tá bom pessoal? Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau